Texto de um crítico, os personagens de Ferrés formam um exército de derrotados sociais que o autor prefere chamar de guerreiros. Comenta isso. Meu, o que um vê derrotado, a gente vê guerreiro. O que os caras jogam de predicado para nós, a gente pega o nome e usa. Então, se o cara fala que a gente é literatura da margem, a gente é literatura marginal. Se o cara fala que a gente é favela, então a gente é favela, mas bate no peito e é favela. Até um dia que não existir mais a favela e a gente ser um lugar mais urbanizado, entendeu? Mas eu acho que cada um tem uma visão mesmo. A escola na periferia está formando quem? Boa pergunta. Está formando porteiro, está formando síndico, está formando motorista. Se der chance de arrumar emprego, se tiver sorte, porque a escola basicamente parou no tempo. O moleque está com a vida social decaída e a escola está ensinando uma coisa que não tem a ver com a vida dele. É impressionante como a coisa parou no tempo, assim. Ninguém acordou. Alguns professores estão se desesperando e estão tentando fazer o melhor pela escola. Dão a vida, vão na escola dia de sábado, dia de domingo, pega a criança, vai na casa, troca ideia. Mas o álcool, a maconha, tudo é demais. A psicose na periferia é demais. Então, é muito difícil. Me conte uma coisa, Ferreira. Pessoas que cresceram com você se tornaram criminosas. Isso mudou a sua relação com elas? Mudou nada. Para mim, eu olho no olho dele e vejo aquele mesmo menininho que andava comigo, brincava de bola, jogava bolinha de gude, rodava peão. O que muita gente chama de traficante, de homicídio, eu olho no olho e vejo aquele menino comigo. Eu sempre falo que o que separa o cara da vida criminal é o crime. O resto do ser humano continua o mesmo. Agora, o crime que ele cometeu é que ele vai ter que pagar. E a literatura te salvou? Salvou. Salvou e quem me conhece, quem faz parte do meu cotidiano sabe que é verdade e que mudou a minha vida. Eu lia sobre a Itália em casa, num quartinho, que às vezes não tinha um café para tomar, e três anos depois, quando eu lancei meu livro, eu estava na Itália, tomando caputina. Então, a literatura fez isso por mim. E nessa vida de escrever, cantar rap, já teve a ocasião de conhecer a vida noturna dos ricos, dança em boates, etc.? Já, já teve. Comenta isso. Eu fui numa boate chamada Club uma vez, um diretor americano me chamou para ir lá, queria comprar os direitos do meu livro, e aí eu fui lá conhecer ele e tal, e aí vi, pude ver de perto os boys se matando, os pitbulls se batendo e tal. Falei, puta, que legal também, né? Aqueles também se batem, se brigam, se matam. Não é muito diferente, cara, é diferente do que eles têm, né? Eles ostentam. E o que eu vi é um vazio muito grande. A classe dita alta, ela é muito vazia. Eu pensei que, enquanto as pessoas da classe alta, elas iam falar de literatura, iam falar de teatro. Engano meu, mano. Falaram das bundas na televisão. A mesma coisa, estão falando dos personagens da novela, estão falando do que o... Eles não têm assunto se não falar de celebridade. É, não têm, é todo mundo com só ego. O cara tem um... É que nem o Marcelo, que não falou para mim. A maioria dos caras, né, ele falou para mim, a maioria dos caras tem um beliche. Um nome embaixo, o ego em cima, entendeu? Não está fácil. Está muito boa, não. Porque hoje, quem está aposentado, está. Quem está desempregado, emprego não existe. Eu já tenho 50 anos, como que eu vou arrumar emprego agora? Aqui, ó. É mais um desempregado no nosso país, Lula. E, digamos que é um pão redondo, qual é a leitura que vocês fazem das pesquisas sociais? As pesquisas sociais, elas são números, né, mano? A gente vive com o dado humano. Então, quando eles falam assim, ah, são 20% desempregados. A gente vive com o Sr. Antônio, que está desempregado. A gente vive com o Sr. José, com minha mãe, com o meu primo, que está desempregado. Então, os números não doem, mas você viver com o fator humano dói mais, assim. E o desemprego é massacrante. O que mais mata não é álcool, não é droga, não é pistola, é desemprego, mano. Eu vou fazer uma pergunta simples para você. Eu quero uma resposta. Ferrez, o que é a vida? A vida, para nós e para mim, é sobrevivência. Não é viver. Sobreviver é fácil. Viver é difícil. É, eu não tenho tempo para viver. E ódio? Ódio, tem. Infelizmente, ainda tenho ódio. Meu avô morreu com 98 anos lá na Bahia, sem ter uma televisão, sem ter um rádio, entendeu? Trancado num quintal, que é o que ele colhia, ele plantava e comia. E aí, quando eu vejo o cara com helicóptero, com tudo, eu penso, quem tirou de quem? Alguém tirou de alguém, né? Ou foram dados a terra para as pessoas erradas. Vamos falar de um grande autor, um autor provavelmente dos melhores do mundo, que, falando com você, parece que você ainda não se aprofundou, mas vai se aprofundar, porque eu tenho certeza que você vai gostar dele. Eu até quero que você interprete essa frase do autor William Shakespeare. O mundo piorou tanto que os passarinhos vão se atrever a disputar comida com as águias. É quente. Eu acho que é quente. Nada mais atual que o dia de hoje. Os caçadores, né, mano? Começam a ter outro papel e as presas começam a ter outro papel. É a serva de pedra. Os americanos preferem ignorar a miséria do mundo. Já os europeus preferem suavizar a miséria do mundo. Ao que parece, ninguém deseja acabar de vez com ela, não é isso? Comenta isso. Eu acho que os brasileiros, que faltou aí, né, eles têm a tendência de aceitar a miséria do mundo. Acho que o povo é pacato demais. Tem ladrão de menos, tá ligado? Tem cara extorquino de menos, que o povo já era para ter se revoltado faz tempo. A condução aumenta e o pessoal reclama do Corinthians. O salário aumenta 30 reais e o pessoal está preocupado com a seleção. Se o Pedro Ronaldinho está bem. Você está culpando o povo? Eu culpo o povo também. É culpado também. Quem vota? Quem é manipulado? Quem é o gado? Quem é o criador de gado? Faz parte da nossa cultura também. Somos nós também. Agora, veja bem, no dia que derrubou o Saddam, o Sen, o Bush disse o mundo hoje amanheceu melhor. Vocês notaram isso lá em Capão Redondo? Nada. Mudou nem um centímetro de nada. Mudou nada. Eu costumo falar que as periferias que estão no Brasil, elas nem fazem parte do Brasil, entendeu? Porque as verbas não vêm para nós, né? Os médicos não vêm para nós, os melhores professores não vêm para nós. Então, faz parte de quê? Quantos habitantes tem lá em Capão Redondo? 280 mil, aproximadamente. Em todo o Campo Limpo é mais de um milhão. Como é que as crianças veem você lá em Capão? Os moleques gostam de mim, mano. Eu fico orgulhoso, assim. Eu vejo as mães batendo, assim. Tá vendo? Você tem que ser que nem ele. Vai estudar, fila da puta. Entendeu? Meio que eu tenho que ver. Eu sei, um pessoal lá de Hollywood que filmaram a história sua. Não deu certo? Eu não quis, não. Por que que não deu certo? Porque o trâmite parou no meio, porque eu falei, ó, se quiser filmar e ser sobre a favela, tem que vir uma ajuda para ela. Acho que nada é mais digno. Então, vai ajudar só eu. Que diferença eu tenho dos capitalistas, então? Nenhuma. Entendeu? Aí os caras, não, a gente vai ver. Só que aí não filmaram um projeto, que era para melhorar a região também. Ia ser só lá, filmar, fazer um filme de bang-bang e pronto. E aí eu parei no meio do trâmite. Não achei digno. E aí? Agora tem um livro novo, manual, né? A gente já está negociando com o cinema, que aí não envolve o nome do bairro. Aí é uma coisa separada. E aí já é outra coisa. Você é muito moralista, não é, Ferraz? Eu tento, não sei, mano. E no meus livros eu tento um pouco, moralismo. Mas eu acho que você tem que ser contundente. Dizem que André Clotts, eu desisti de filmar um livro seu, por não se sentir preparado para dirigir um filme tão violento, é verdade? É verdade. Ele me ligou, ele estava indo lá em casa negociar comigo. Há uma vez ele me ligou e falou, mas eu estou aqui, não sei, acho que para a França, sei lá onde ele estava, em Paris. Eu não estou me sentindo bem em fazer esse filme, que é muito violento. Eu falei, mano, é sua cara, então, mano. Então não faz, faz o que você tem vontade. Você acha que seria mais violento que esses filmes que passam à tarde na televisão? Que nada. Mais violento do que um filme que não diz nada, uma novela que não diz nada. Violência tem várias formas, né? Tem várias formas. A última delas é a pistola na mão, mas antes tem todo um ciclo de violência. Ônibus lotado, falta de saúde. Conte uma coisa, Ferraz. A arte ou a ciência exata? Eu gosto da arte. Nem sei muito o que é ciência exata, não. A ordem ou o caos? Eu gosto do caos. A ordem só prejudicou meu povo. Que grande livro você gostaria de ter escrito? Eu queria ter escrito, vou varrer. Acho que não tem nenhum outro grande livro que eu queria ter escrito. Qual foi a grande imprudência da sua vida? A grande imprudência foi ter feito uma matéria para o SBT, onde eles foram lá, filmaram o bairro e fizeram a conotação que eu não disse, prejudicaram a imagem do bairro, prejudicaram a minha imagem. Até hoje eu tento arrumar isso e tento fazer matérias que sejam por outro lado, porque o povo paga por uma coisa que você fala, entendeu? Essa acho que foi a maior prudência que eu fiz. Não repito. Só essa? Não é pouco? Não, acho que tem mais, né? Se tiver tempo, vou falando aqui na lista, preciso de imprudência. Você chora, Ferraz? Eu choro para cacete. Eu vejo um filme, eu não sei, acho que é um bagulho meio de escritor mesmo, assim, de autor. Eu vejo um filme, se tem uma cena no filme que me lembra um negócio de repente que eu nem vivi, mas parece que eu vivi, eu já choro, assim, eu fico meio a flor da pele o tempo todo. É, mas assim, pela beleza você chora? Choro, pela beleza. Você entra em angústia? Entro. Eu fui para o Rio de Janeiro semana passada, fiquei meio angustiado quando eu voltei. Eu estava com o Paulo Luiz lá, a gente viu uma cena que eu não queria ver, né? Você vê aquele negócio do Rio, a gente vê um homicídio lá e os caras ficam falando, porra, você atrai isso, né, mano? Você vem para cá, o que é que fica acontecendo essas coisas? Eu fico meio angustiado com essas coisas. Você gostaria de voltar no tempo? Gostaria. Por quê? Essa época aqui, sei lá, mas acho que a gente nunca é meio conformado com essa época. Eu queria ter vivido uns 200 anos atrás. Era mais fácil ter criado um gado, entendeu? Não ter que viver no meio dos carros, no meio dessas coisas, tecnologia e tal. Eu queria ter vivido lá atrás mesmo. Talvez até na aristocracia do século passado. É, de repente, se tivesse um lugar que fosse uma Gozalândia para nós, né? Só sofrimento também não dá. Você dá esmolas? Esmola, não. Não dou esmola. Eu, quando eu tenho o sentimento que o cara precisa de um bagulho, eu vou e ajudo. Como é que você gostaria de morrer? Eu gostaria de morrer um pouco mais velho, ligado? E que nem o Flaubert, em cima da mesa, terminando de escrever. Eu te moria. Morte santa, né? Morte santa. Sem agonia, sem agonia. Mas, se eu empregado, eu não pegasse tudo e jogasse fora depois, o que aconteceu com ele. E por onde você pensa que vai depois de morrer? Eu acho que eu vou para ele para a terra. Esse negócio de acumular a vida é meio complicado, né? Apesar que o pessoal fala que a gente tem umas vidas, umas almas e tal, mas eu não acredito em céu paralelo, eu não acredito, não acredito não, mas acho que se tem Deus mesmo, ele interfere muito pouco. Deus é turbulento, né? É, ele é meio xarope, né? Você agora olha para aquela câmara e diz tudo o que você gostaria de dizer, a vontade, o que você quiser, a vida é sua. Use a liberdade. Não, eu não vou aproveitar o espaço aqui para falar o seguinte, que é um negócio que eu falo em pequenas palestras que eu dou, mas que é bom falar assim no ar para um monte de gente ver, mano. Se você não lê, mano, se você não se informa, tá ligado? E se você tem uma responsabilidade com o seu filho, pelo menos minta para ele, mano. Finja que está lendo o livro, nem que você esteja olhando a novela, mas que inspire o seu filho para o dia dizer, meu pai andava lendo, por isso que eu leio hoje. Que nem meu pai fazia, tá ligado? Que só estudou até a terceira série e tentava ler literatura de Cordel e deixou uma marca para mim e hoje minha vida mudou por causa desse detalhe dele. Eu acho que vocês têm que dar um exemplo também, é culpado, escola, você que é pai, o professor, o aluno, o Estado, todo mundo é culpado. Não tem ninguém inocente em São Paulo, esse bagulho de ter gente inocente não existe, mano. Todos nós temos a nossa fração de culpa para mudar essa realidade de caos que está aí hoje em dia. Dá um abraço aqui, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Sabe de uma coisa? Não me agradam homens bem programados no tempo, cedendo-se amavelmente em todas as ocasiões, mas também não me agradam os partidários tão vários de toda a moderação. Eu passo distante dessa gente comedida e moderada, que guarda o vinho 20 anos para bebê-lo mais velho. Homens de ferro, que só sabem anunciar a mensagem da espera, que aguardam o momento oportuno, que sempre expelindo relógios resistem à melhor viagem, que desconhecem as emoções, que sabem apenas sofrer sincronizados às tristezas publicadas nos jornais. Adeus, moderados, adeus, adeus que eu sou diferente. Eu compreendo a mulher que rasga as vestes e sinto imensa ternura pelo homem desesperado. Música 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 Música